Bom dia pessoal, bom dia! Nossa, eu dormi demais rapaz, são quase 8 horas já, 7h41 da manhã do dia 22 de setembro de 2015 Vamos embora, que só tá aí eu no pátio aqui, e aquele homem ali, estamos saindo aqui do pátio do posto Décimo Pertinho aqui de... o pessoal fala em tumbiara, mas aqui não é tumbiara não, é apurango ou coisa assim Apurando, viagem ali na frente, tô colado, e vamos lá pra SP, São Paulo, seguir viagem Fazer o retorno aqui Difícil arrumar vaga ali nesse posto, viu? Cheguei ontem cedo ali, já tava tudo apertado já Mas consegui um buraquinho ali O salão vai vir na cara Galera É, ontem eu ali, aqui nesse posto Décimo ali, tem um negócio que ele faz bordado ali de boné, né? É, daí eu resolvi fazer aquele... fazer um bonézinho ali só pra... pra ver como é que fica O pessoal fica botando fogo aí pra eu fazer boné, fazer camisa, fazer travesseiro, toalha Gente, eu não tenho tempo pra essas coisas, gente Eu trabalho aqui no caminhão Como que eu vou fazer isso? Só se eu largar o caminhão, comprar uma máquina e ficar fazendo boné pra vocês Daí não tem como, né? Aí como é que eu vou fazer os vídeos? A minha família todinha trabalha A minha filha trabalha o dia inteiro, estudo à noite Meu filho trabalha o dia inteiro, tem os compromissos deles São adultos, já tem outra vida A Valdir trabalha a semana todinha, só folga no domingo Eu não tenho como fazer isso, correr atrás disso Eu quando chego em casa, é só final de semana Final de semana tá tudo fechado, não tem como ver isso Eu estou... Porque isso aí é o seguinte, gente Isso aí é... o pessoal faz fogo aí Daí depois a gente acaba investindo esses troços aí E acaba... Levando prejuízo Eu não vou falar pra minha esposa Eu vou largar o emprego dela lá Pra aventurar nesse negócio de fazer boné, camiseta, pra vender Uma que eu não tenho nem coragem de cobrar, gente Por Deus do céu, eu não tenho coragem Como é que eu vou cobrar um boné dos amigos? Como? Não tem como Vai ficar super chato Eu comprar... Comprar boné, vender pro pessoal Não dá, eu não consigo fazer isso É... É chato E depois outra Se eu for fazer... Se fosse pra fazer um negócio de vender Daí tem troca Eu não gosto da cor Não chegou atrasado Tem que ter uma pessoa pra mexer com isso Eu não consigo Eu vou pegar férias no mês que vem em outubro Eu vou ver se eu conseguir fazer uma parceria com alguém que fabrica Esse tipo de coisa Aí coloco... Faço tipo uma assinatura no boné Pra ficar autenticado e tal E... E outra coisa Daí eu vou ver Eu vou... Pra uma pessoa terceirizar Pra uma pessoa fazer E eu dou lá tipo 50% Uma porcentagem pra pessoa É... Só usar a minha marca Entendeu? O cara me dá um tanto e só usar a minha marca Só que pra que eu possa controlar Eu tenho que ter um site Que no caso daí Eu venderia E mandaria encomenda pra pessoa A pessoa passava Pra as pessoas que quisesse comprar Mas é... Não caiu a ficha Gente, o boné Com marca minha Nome meu Credo Nada a ver Sei lá Tudo muito estranho Não tem nada a ver Só... Pra gente se divertir E ir brincando Não tem nada a ver não Eu... Já consegui aí o patrocínio do meu amigo E ó... Ó... Zoom! Zoom! Cardas! Pra poder... Bancar minha internet Já tô... Louco de alegre Gostei as camisetas pra mim Fiquei chique, bacanizado Então galera Daí... Como eu disse É complicado A gente não tem tempo pra mexer com isso Não tem... Pessoas pra mexer com isso É... Se eu largar do caminhão pra mexer com isso Daí vai perder a essência da coisa Porque não tem... Como fazer vídeo Quem que vai comprar a coisa De um cara que fica em casa fazendo Não tem como Não tem jeito de preço Tô estudando Mas eu não tenho tempo Quando eu chego no final da semana Quando eu chego em casa no final da semana Não tem nada aberto Tá tudo fechado Não consigo fazer um adesivo Pra dar pra as pessoas Um chaveirinho Porque tá tudo fechado Você tem que ser dia de semana Correr atrás Não tem que ter preço Mas aí eu vou bolar um esqueminha aí Tem que calma Mesmo que vem eu tenho férias Falta 8 dias pra me pegar férias Daí a gente vai esquematizar uma paradinha aí Pra fazer pelo menos uma lembrancinha Pros amigos que a gente encontrava Uma coisa em outra aí Aguardo Vai ter uma surpresa sim Beleza? Olha pessoal Quem tiver aí Em qualquer lugar Cidade No Brasil inteiro Tiver esperando carga Alguma coisa Tiver um smartphone Um tablet Lá baixa o aplicativo Zoom Lá ó Olha aqui É Zoom com 3M de Maria Zoom Zoom carga Vai na Play Store Lá vai na lojinha Baixa o aplicativo lá Vocês vão ver lá Carga O Brasil inteiro A tudo que é lugar É atualizado de 3 em 3 horas Eu conheço o pessoal É o pessoal que tá patrocinando O Diário de Bor Tá patrocinando O meu canal É o único parceiro que eu consegui por enquanto Que é real Tem bastante conversa aí Mas o único que veio atrás E correu Fez até uma camisa Toda personalizada pra mim Até o letreiro ao contrário Aqui pra poder dar certo No efeito espelho do vidro Tem um boné ali também Depois eu vou pegar Então quem tiver em qualquer lugar Eu quero fazer um teste Quero ver quem consegue uma carga Através do aplicativo Com a minha informação Certo? Os caras acompanham de hora em hora Eles atualizam Tem carga pro Brasil todo O preço não é o aplicativo que dá É o embarcador Quem trabalha com frete Sabe como é que funciona Vou fazer um teste lá E experimentar Uma 10 consegue alguma coisa aí E começa a ajudar Uma ajudar o outro Ajudando vocês Vocês me ajudando E assim por diante Entendeu? Qualquer dúvida aí Eu falo comigo em box Pede o telefone do cara lá Do Ebert Do pessoal lá É bacana Dá pra tentar Viu galera? Dá pra tentar Porque pelo menos Fique sentado em banco de posto aí Esperando carga E... Eu agradeço aí O pessoal que colaborou Que ajudou E quem quiser Baixar o aplicativo lá do Zoom Mas é Quem mexe com isso Não adianta Se você não trabalha com carga Não mexe com carga Só pra fazer zoeira lá no aplicativo Não adianta Você tem que realmente necessitar daquilo Você não vai comprar uma cadeira de rodas Porque você não usa cadeira de rodas Só pra dizer que tem uma cadeira de rodas Não Então só baixa Quem realmente precisa Quem... Vai lá Não é um joguinho Não adianta você baixar Quem trabalha de autônomo Quem trabalha com caminhão Quem procura carga Quem necessita de carga É... Ou pode passar pra alguma parede Ó meu pai não sabe mexer Mas eu sei Daí o cara faz lá Baixa o aplicativo E para Ó pai tem uma carga em tal lugar O cara pode ele mesmo monitorar ali Passar pelo pai dele Por telefone Pai, sobrinho, avô, tio Tiver na estrada Vai... Tá, tô aqui em Campo Grande Rapaz, tô esperando carga O filho lá em casa Ó pai Tem uma carga aí em Campo Grande Assim, assim, assim Você cadastra o nome Faz um... É muito fácil de mexer E... E daí eu... Alguém pode ajudar A monitorar esse tipo E eu tenho certeza Vai ficar legal Eu quero ver quem que é Que vai conseguir uma carga Através do Zoom Pela minha informação Pela primeira vez Vai ganhar um brinde, hein Tô falando Vai ganhar um brinde Tem que ser através da minha informação Onde é que conseguiu a carga Como que foi Tira foto Faz um videozinho Explica pra nós Que a gente vai dar um prêmio Não é uma caneta Mas também não é um carro Mas vai ganhar um brindezinho Legal E... Galera Eu não sei fazer propaganda Não nasci pra isso Eu tô falando do jeito que eu tô falando A única coisa que eu tô ganhando nisso É que a pessoa vai pagar a minha internet Pra mim postar video Pra todo mundo aproveitar Então... É... Você tem que... Não tem porque você não gostar Porque você só tá ganhando nisso Mesmo que você não tenha Nada a ver com carga Nada a ver com caminhão É... Vamos... Bater palco Porque na verdade Essa pessoa tá pagando A minha internet Pra vocês assistirem video de graça Beleza? Chique Bacanizado Bruto Rústico E sistemático Vamos lá galera Um abraço Já já tamo ali em São Paulo Buscar mais um pedacinho Que ficou lá atrás E... Bora acelerar o tapetão aí Tamo aqui em Goiânia Ô linda Goiânia O solão vai rachando já 23 graus Um abraço galera Até depois Boa terça-feira Boa semana E... Tamo aí Juntos misturados Quero agradecer a todo mundo Que tá compartilhando os vídeos no Youtube Pessoal que tá curtindo a gente aí E sempre que tiver alguma informação nova Alguma coisa que a gente tá passando pra vocês Brincadeira Vídeo É... Imprevistos História Estradas Paisagem Lugares Pessoas de todas as tribos Caminhoneiros Mulheres de caminhoneiros Filhos, filhas Netos Tudo são bem vindos Um abraço galera Somos uma grande família Valeu! Tchau